A coleta de dados é um passo fundamental que vai determinar a qualidade da análise dos dados. Afinal, uma análise estatística, por melhor que seja, não vai permitir retirar informações importantes, relevantes, impactantes, né? A partir de dados que são mal coletados. Mas então, como proceder a uma coleta de dados e evitar os principais erros nesta etapa? E, além do mais, quais são esses erros? Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Fica até o final que eu vou te explicar o passo a passo. Então, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com amostragem. É uma sequência aí da playlist. No vídeo passado nós já vimos os tipos de amostragem. No vídeo de hoje eu vou pincelar esse assunto só para relembrar. Mas já tem um vídeo passado sobre isso. Então, por que trabalhar com amostra? Essa primeira pergunta talvez seja mais importante. Porque muitas vezes é impossível trabalhar com analisar dados de toda a população. Então, eu acho que isso já responderia boa parte, mas vamos para alguns exemplos. Digamos que você está trabalhando, você quer saber a profundidade de raiz de determinada planta. No seu método de coleta você tem que arrancar a planta, por exemplo, ou abrir uma trincheira ao lado para verificar até que profundidade vai a raiz? Mas concorda comigo que não tem como fazer isso em todo um ambiente natural onde essa planta ocorre, se for de ambiente natural ou em toda uma área de cultivo, se for uma lavoura, por exemplo. Então, para isso você vai ter que trabalhar com amostra. Se quiser trabalhar com matéria seca, com massa seca, são métodos de coleta destrutivo. Então, você vai ter que determinar uma certa amostra para trabalhar com isso. Se você está trabalhando com a distribuição de uma espécie em um habitat natural, a Mata Atlântica, ou o ambiente do Cerrado, ou o ambiente dos Pampas, aqui onde eu moro, enfim. A Caatinga, qualquer ambiente, qualquer bioma. Você não tem como percorrer todo esse bioma e analisar indivíduo por indivíduo e ter certeza que coletou todos. Até mesmo se for de um parque florestal. Você não tem como garantir que analisou todos os indivíduos. Então, para a coleta, assim, em ambiente natural, é quase impossível, para não dizer que é impossível, é quase impossível, trabalhar com a população total. É sempre necessário trabalhar com amostras. E para isso nós temos técnicas de amostragem. E quais são as técnicas de amostragem? Bom, para quem está acompanhando aqui pela playlist, sabe, a gente já viu no vídeo passado, para você assistir lá depois. A amostragem, ela pode ser aleatória simples, estratificada ou sistêmica. Uma amostragem aleatória simples, basicamente, sortear, jogar dados, escrever um número no papel e sortear, enfim, de qualquer forma aleatória, onde você vai coletar indivíduos aleatoriamente. Qualquer indivíduo vai ter a mesma probabilidade. Já a amostragem estratificada, você vai dividir a área em extratos, ou seja, em parcelas, que seja, e vai coletar dentro desses extratos. Então, por exemplo, uma análise de dados, não é que é muito realizada em época de eleição, ou quando você quer saber uma empresa, quer saber a opinião pública sobre determinado produto, eles sempre realizam uma amostragem estratificada, porque eles não chegam para qualquer um e perguntam. Eles vão perguntar para determinado público, então, entre as pessoas com mais de 60 anos é determinada informação, de 40 a 60, enfim, eles vão estratificando, e aí com base nisso, depois remontam para a população geral. Dentro da agronomia, por exemplo, digamos, uma área, uma lavoura que tenha uma parte baixa, uma coxilha e uma parte alta. Então, que é uma coxilha, enfim, uma baixada, um declive e a parte alta. Obviamente, você vai ter respostas diferentes da planta cultivada nesses diferentes ambientes. Então, há uma amostragem estratificada, ou seja, coletar dentro de cada uma dessas áreas é mais interessante do que sortear aleatoriamente. Uma amostragem sistêmica, eu até dei o exemplo no vídeo passado, ela pode ser uma sistêmica no tempo ou no espaço. Uma sistêmica no tempo, geralmente, é usada em linhas de produção. Então, vai lá e coleta um produto que sai da linha de produção a cada 30 minutos, a cada uma hora, a cada duas horas, enfim, e analisa, faz, enfim, análise de qualidade, o que quisesse fazer. Então, é um sistêmico porque a cada X unidades de tempo, você vai lá e faz a coleta. No espaço, geralmente, é usado, por exemplo, em pomar, onde você tem as plantas ali espaçadas, né? E aí você vai fazer uma coleta, por exemplo, na primeira planta, depois na quinta, depois na décima, enfim, a cada X plantas, você vai lá e faz uma coleta. Então, isso é uma coleta sistêmica, ou seja, que já perdeu completamente a aleatoriedade, a planta já está pré-determinada a ser coletada, ou seja, o indivíduo, né? Já está pré-determinado a ser coletado e não mais aleatório. Agora, qual dessas técnicas utilizar? Então, isso vai depender de três pontos principais. O primeiro é o tamanho e a dispersão da população, como eu já comentei aqui quando eu dei os exemplos, né? Rapidamente. O segundo é o objetivo do estudo. E o terceiro é o custo da amostragem. Então, acho que o primeiro e mais impactante é o tamanho e dispersão. Por exemplo, se você vai numa área de cultivo, onde é praticamente um plano, muitos chamam assim um tapete verde, né? Então, você tem uma lavoura bastante uniforme, com o solo bastante uniforme, condição de irrigação muito uniforme. Nesse caso, se você for lá e fizer uma amostragem aleatória, desde que seja realmente aleatória, você vai muito provavelmente coletar dados que são válidos para toda aquela população. Então, a sua amostra já vai representar, mesmo com uma amostragem aleatória, que é muito mais simples de ser realizado. Já se nós estamos falando, por exemplo, dessa mesma lavoura, mas tem alguns pontos onde é melhor irrigado, tem alguns pontos com déficit trídrico, tem alguns pontos onde o solo é mais pedregoso, outros onde o solo é mais fértil, ou seja, existem manchas dentro dessa população. Então, a dispersão aqui já não é mais igual. Necessariamente, seria muito importante, né? Para uma metodologia adequada, e depois nós vamos ver mais para frente, evitar erros na amostragem, é muito importante que seja estratificado, ou seja, determinados extratos onde tem essas condições, também sejam representados. Dessa forma, a gente garante que eles também sejam representados. Então, a amostragem estratificada seria mais interessante. Também quanto ao objetivo do estudo. Se você está estudando, por exemplo, uma população em um ambiente natural, é importante que você saiba qual é a dispersão dessa população. Então, talvez, se você ainda nem sabe a dispersão da população, daí sim é importante fazer uma amostragem aleatória. Mas, uma vez já conhecido a dispersão da população, talvez uma amostragem estratificada, você tenha uma extração de dados melhor. Isso vai depender também do nível de conhecimento que você tem da dispersão daquela espécie. Sempre quando você vai pensar assim, a primeira coisa, você pensa na pergunta, o que você quer responder, e aí você vê se uma amostragem simples já daria conta, ou seria necessário uma estratificada ou uma sistêmica. Outro exemplo, analisar a sanidade de sementes, como a própria lei de sementes e mudas, ela determina. Ou seja, o objetivo, ele já está determinando que tipo de amostragem seja feita. E nesse caso, é necessário fazer uma amostragem estratificada na carga de sementes. Dessa forma, se você tem alguma mancha ali na carga com sementes de menor qualidade, essa mancha tem uma maior chance de aparecer na análise, do que se fosse feita uma amostragem completamente aleatória. Uma amostragem completamente aleatória, poderia ali simplesmente super amostrar, digamos assim, em algum ponto. Dessa forma estratificada, você consegue uniformizar mais dentro da carga, onde vai ser realizado, uma carga de sementes, por exemplo, onde vai ser realizado várias amostragens, se tiver algum problema, é mais fácil de isso aparecer. E também quanto ao custo da amostragem, né? Então, se nós estamos falando amostragem em cultivo aberto, por exemplo, é relativamente simples de coletar, não vai ter tanto custo. Agora, por exemplo, se nós estamos falando em uma coleta, em uma mata fechada, digamos assim, em um ambiente da Mata Amazônia, é relativamente complexo de fazer essa coleta em determinados pontos. Pensar em alguma forma onde nós precisamos trabalhar com o mínimo de amostras possíveis, sem danificar, obviamente, os dados coletados, sem prejudicar os dados coletados, é importante pensar essa estratégia, como a gente pode representar melhor aquela população, mesmo que talvez represente uma área menor do que estamos buscando. E quando é o custo, não é somente também o custo de acesso à amostra, é também o próprio custo da amostragem. Se estiver trabalhando com um estudo, por exemplo, de expressão gênica, é muito mais caro fazer essa análise, então é necessário pensar, talvez reduzir o número de dados coletados, e como garantir que isso represente a população. Agora, quanto aos erros associados à amostragem. Bom, são duas categorias, né? São os erros amostrais e erros não amostrais. O primeiro são os erros amostrais, e eles estão intimamente relacionados a alguma falha no momento na estratégia da amostragem a ser utilizada. Então, por exemplo, uma população muito agregada, e você vai lá e faz uma amostragem aleatória, isso é um erro amostral, porque você coletou diversos pontos, e talvez um ou dois, ou nenhum ponto, onde a população tem aquela informação ali que talvez seja mais densa em determinado ponto. Isso é um erro amostral. O que é um erro amostral? Você vai ter uma amostra, de fato, você vai ter amostra com N indivíduos que você pensou em fazer, porém essa amostra não representa, ela não está falando a verdade sobre as informações da população. Então, por exemplo, vamos pensar em uma lavoura, por exemplo, de trigo. Nessa lavoura tem uma grande mancha com déficit hídrico. Então, ali naquela mancha, você tem uma menor produtividade. Você foi lá e fez uma amostragem querendo saber a produtividade do cultivo. E aí você fez uma amostragem simples e vários pontos que foram sorteados foram numa mancha de alta fertilidade, mas que é muito pequena. Mas, por motivo do acaso, ela saiu mais representada. Então, a sua amostra vai estar refletindo algo que não é verdadeiro no cultivo. Então, nesse caso, se você fizesse uma amostragem estratificada e coletasse das manchas separadamente, e depois, obviamente, ponderasse isso pela área que aquela mancha ocupa, você teria um resultado muito mais fidedigno. Então, isso é um erro amostral. É quando a média da sua amostra, a variância da sua amostra, ela não reflete a população. E aí perde o objetivo, né? Que o objetivo, justamente o objetivo da amostra, é que ela reflita o mais fidedignamente possível o resultado da população. Bom, isso são erros amostrais, mas tem também os erros não amostrais. E os erros não amostrais, eles podem ser ainda divididos em erros aleatórios, o erro aleatório, ou o erro sistemático. Praticamente, o erro não amostral, ele vai estar relacionado a alguma imperícia no momento da coleta da amostra, ou algum erro no equipamento. Por exemplo, um erro aleatório. Você está coletando informações do teor de açúcar, que é medido em graus Briggs, na videira. Então, isso é algo muito importante, né? Porque isso vai determinar o grau alcoólico do vinho lá depois, se for uma uva para vinho. Enfim, determina a doçura, né? E aí, para isso, é utilizado um equipamento que o nome é refratômetro. É você vai lá, faz uma medição, e não limpa o refratômetro, e faz outra. Isso acaba ocasionando um erro aleatório, porque você está, de certa forma, contaminando um pouco ali uma amostra com outra. E é aleatório, porque, de repente, a amostra que veio antes era mais doce, ou menos doce, enfim. Então, isso é algo aleatório. E é uma imperícia, né? Um erro humano. O erro sistemático, muitas vezes é chamar também de erro sistêmico, enfim, está relacionado, por exemplo, a um equipamento mal calibrado. Por exemplo, uma balança mal calibrada, ou que não foi tarada adequadamente, um refratômetro não calibrado, enfim. Qualquer equipamento, até mesmo uma régua que não esteja com a medida perfeita, ou uma régua de metal, você está medindo ou no frio ou no calor, então ela acaba tendo efeito da dilatação. Isso tudo acaba ocasionando um erro. Porém, o erro sistemático, ele é um erro que se reproduz ao longo de todas as amostras que são analisadas com aquele equipamento. Não é algo aleatório, né? É algo que vai ocasionar em todos. O que pode ocorrer de problema é assim. Você está trabalhando com duas balanças, uma balança está mal, né? Então, ali você causa um erro sistemático e aleatório, né? Então, os dois são erros não amostrais, mas isso acaba se somando. Então, como evitar esses erros? Bom, primeiramente, os erros amostrais, você evita eles, ou praticamente contém eles, a partir de uma boa estratégia de coleta. Então, entender se a sua população é dispersa ou não, se é agregada, muito agregada, se tem diferenças, como você pode estratificar para coletar nesses diferentes pontos. Isso é importantíssimo. Já os erros não amostrais, você praticamente consegue anular eles, ou melhor, evitar o máximo possível, tendo, primeiramente, uma boa metodologia de coleta, muito cuidado quando for fazer essa coleta, quando for coletar esse dado, para ele refletir o que de fato é. Então, evitar erros humanos, evitar a imperícia, fazer um bom treinamento, utilizar um método adequado, e utilizar equipamentos adequados. Então, equipamentos calibrados e adequados para coletar aquela informação. Agora, quanto aos impactos, na medida de detenência central, a gente pode discutir isso no próximo vídeo, porque vai ser somente sobre isso. Sempre que você está trabalhando com amostra, você não vai estar trabalhando, obviamente, com a população total, porque senão você teria que coletar todos os indivíduos, como a gente já comentou no início do vídeo. Trabalhar com amostra, você vai sempre ter um desvio do valor exato da população. Isso acaba consumindo graus de liberdade, consome um grau de liberdade, porque você está estimando, por exemplo, uma média, a tendência central seria média, mediana e moda, você está estimando esses valores a partir de uma amostra. Então, um grau de liberdade, você perde nessa estimativa, mas isso é assunto já para o próximo vídeo. Nos vemos lá. Obrigado por ter assistido até aqui.